Música Agricultores familiares do Nordeste e Norte de Minas Gerais e Espírito Santo que não estão em dia com o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, podem renegociar os pagamentos. O objetivo é garantir aos produtores acesso a outros financiamentos para que eles retomem a produção e melhorem de renda. Serão reavaliadas as dívidas em atraso desde 2011 e as parcelas que venciam em 2012, 2013 e 2014 poderão ser prorrogadas. Existe ainda a possibilidade de um desconto de 80% sobre o valor das parcelas. Para isso, os agricultores devem procurar os agentes financeiros e demonstrar o interesse em renegociar a dívida até o dia 31 de outubro. O prazo para efetivar a renegociação é até 30 de novembro. De Brasília, Carolina Rocha. O prazo para efetivar a renegociar 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 a renego